Música Público animado e muitas manobras radicais Música Concentração faz o giro e a galera que gostou faz o game Assim foi a apresentação de manobras sobre duas rodas realizada pela equipe Força e Ação Música A frente da Praça da Liberdade ficou totalmente lotada Com a presença da população que compareceu em massa Para prestigiarem o evento realizado pela Cometa Moto Center Desde crianças a adultos, todos bastante animados a cada manobra radical realizada pelos profissionais Muitos deles já realizam essas manobras há mais de 15 anos E tudo é bem calculado e ensaiado para levar ao público uma apresentação sensacional por onde passa Caio Pulhas, integrante da equipe Força e Ação, já está na estrada há cerca de 11 anos E afirma que a cada lugar que chegam são recebidos com muito carinho Como foi o caso de Pontes e Lacerda Música Foi um show incrível para a gente Como vocês puderam ver aí o público compareceu em peso Uma galera bem calorosa Fizemos o nosso melhor e com certeza agradamos todo mundo Agora é algo que chama a atenção do público mas que também é de muito risco Com certeza É algo que chama bastante atenção É algo bem arriscado Somos pilotos profissionais A gente treina bastante para realizar um evento desse com toda a perfeição Como vocês puderam acompanhar sem nenhum acidente E a gente não aconselha ninguém a prática dessas manobras nas ruas E outra coisa, a equipe já tem mais de 15 anos na estrada Já foram realizadas mais de 4 mil apresentações Então a gente está preparado para a realização das manobras Importante parceria com o grupo Cometa Com certeza É uma honra fazer show para a Cometa Sempre somos bem recebidos, bem recepcionados Estamos bastante felizes O público compareceu O evento foi 100% seguro Com todo mundo usando seus equipamentos Com área de isolamento A gente agradece a todo o apoio que nós recebemos para ter esse evento nesta noite Equipe Forciação, uma equipe já muito conhecida a nível nacional E poder trazer a Ponte de Lacerda Lógico que é da todo esse público Exatamente, com certeza Já estão mais de 35 anos rodando o Brasil Já esteve em outras oportunidades aqui Sempre foi um sucesso Agora é importante destacar que tudo isso traz principalmente A qualidade das motocicletas Honda Que podem ser adquiridas através da Cometa Exatamente É o produto Honda Com mais de 90% de participação no mercado Com garantia de 3 anos Então assim, o cliente que faz a opção pelo produto Honda Realmente leva qualidade para a sua casa Quem quer conhecer um pouco mais sobre a Cometa Motocenter? Pode nos procurar na rua Marechal Rondon Nós estamos ali Há mais de 50 anos o grupo Cometa Está atendendo com muita paixão em servir As apresentações contaram também com a participação de pessoas Que foram escolhidas do público E puderam sentir um pouco dessa emoção Sobre duas rodas Em mais uma apresentação da equipe Forciação Na cidade de Ponte de Lacerda Evento realizado pela Cometa Motocenter Que foi uma apresentação da Cometa Motocenter A Cometa Motocenter A Cometa Motocenter A Cometa Motocenter Obrigado.